Vem pra cá, ao vivo, Divino Rufino, opa, olha, Lonely, sozinho, olha lá, ó, Divino Rufino tá na rua, aqui na Grande Goiânia, arrumou uma cama, não, mas essa cama box aí tá meio ruim, hein, essa cama box tá meio ruim, Divino, depois eu vendo uma boa pra você. Onde você tá, meu irmão, que você tá no meio do lixo, na segunda-feira, boa tarde. Boa tarde, Branquinho, boa tarde pra todo mundo que tá ligado no Balanço Geral. Só não é muito boa a tarde, ô Branquinho, pros moradores aqui do Jardim São Judas Tadeu, viu, porque o bairro tá feio demais, tá desse jeito aqui, ó, com lixo e entulho por toda parte. Nós estamos aqui na Avenida São Jorge, olha só, Avenida Movimentada, nós estamos no Canteiro Central, e olha isso, cama box, que foi jogada fora, aqui tem resto de móvel, ó, você quer o esqueleto de uma mesinha que quebrou, tem aqui, ó, palha de milho, fizeram a pamanhada aqui recentemente, e a gente vai andando no Canteiro, Branquinho, tem de tudo, tem azulejo, tem lixo orgânico, tem preservativo, ó, chinelo, dá vontade de dar uma chinelada no espírito de porco, que tem a atitude de jogar lixo, gente, às vezes na porta de casa, no Canteiro Central de uma Avenida, em Feiurã, no bairro. Isso aqui, ó, junta mosquito da dengue, prolifera, né, a gente sabe qualquer tampinha de garrafa, junta água, vira piscininha pro mosquito da dengue. Isso aqui junta rato, isso aqui junta escorpião, e depois vai pra dentro de casa, olha isso aqui. Isso aqui parece que era um sofá, né, vamos ver o que que era, ou era uma cama, não sei. Ó, era uma mesa, aqui tem um sofá, aqui tem um colchão, pedaços de imóveis, ó, tava escrito aqui, Branquinho, ó, amor, parece, né, só sobrou humor. A pessoa que faz um negócio desse não tem amor pela cidade, não tem. E tem poucos dias que a prefeitura teve aqui na região fazendo uma força-tarefa pra remover os entulhos. E já tá assim de novo. Quem chamou a nossa equipe foi a Márcia, ela tem uma lojinha de roupas aqui em frente, tá pra abrir, mas ela falou, Adivinão, como é que eu abro uma loja de roupas com essa lixaiada de frente? Que cliente que vai querer vir aqui? É isso mesmo, Márcia? Bom dia. Verdade, bom dia, bom dia a todos. Eu quero parabenizar a prefeitura de Goiânia e o prefeito Rogério Cruz, que fez uma boa faxina, mas depois disso, um zero pro cidadão, né? Zero. Porque olha a situação que tá. Márcia, você falou que não passou cinco dias, já tava desse jeito de novo? Mais ou menos uma semana. E é direto, a prefeitura sempre limpa, a gente pensa, vai passar dois, três meses? Não. É questão de uma semana. Tá o lixo, parece que fica guardado pra jogar depois. Gente, não tem justificativa. A prefeitura tem serviços bons, né? Inclusive tem o catatreco, que a Comurg vai na sua casa buscar aquela geladeira que você não quer mais, aquele colchão, aquele sofá. Você não precisa nem se dar o trabalho de levar. A Comurg vem buscar. E a Márcia falou que já usou o catatreco e que funcionou, né, Márcia? Isso, já utilizei, já chamei, agendado, vem no dia certinho, com hora marcada, pega suas coisas, leva, eles carregam, não precisa nem de você carregar. Foi excelente o trabalho. Eu já utilizei, foi bom, funciona. Será que o povo não sabe que tem esse serviço, Márcia? Ou o que será que passa na cabeça, né, de uma pessoa como essa? Olha, eu acho que isso não pode ficar nem no seu quintal, imagina na via, né? Então, eu não sei o que passa, né? Espero que a conscientização tem, porque tem que sentir no bolso, né, não? Tem que sentir no bolso, tem que ter uma multa, tem que ter fiscalização, tem que ter fiscalização diária aqui, porque é constante. Você acha, então, que tem que ter multa pesada para quem joga lixo, entulho, em locais públicos? É claro, se não tem conscientização, eu vejo na televisão, eu despedi, tenho catatreco, passar o telefone e fica desse jeito e não funciona, então tem que sentir no bolso, tem que ter a multa. Se não aprende pelo amor, igual eu falei agora há pouco ali, aprende pela dor, tem que pesar no bolso, então, multinha para o cidadão tomar consciência, parar de descartar lixo no lugar errado. Infelizmente, é desse jeito aí, desse jeito, tem que ser assim mesmo, não tem outra forma, o cidadão só aprende com a dor. Márcia, dá vontade de você mesmo ir lá pegar um negócio desse aqui e tentar dar um destino, só que você falou que é tirar daqui e o povo vem e põe de novo, né? De novo, é constante, não tem como, eu até pensei, mas eu vou tirar o lixo, depois vai vir de novo, eu vou estar sempre fazendo isso, então não tem como, é a prefeitura, né? E o mais triste, igual eu estava falando, são os próprios moradores aqui do setor que fazem isso, será que não pensam, né, no bairro, no aceio, que pode entrar animais peçonhentos dentro de casa, que pode proliferar dengue aqui no setor? Isso tudo, tá vendo, Valdino, as consequências são graves, a pessoa pensa que não tem nada, a pessoa joga aí, a prefeitura passa e pega, é muito cômodo, né? Mas com isso ele pode trazer a dengue que está aí, pode acumular água ali, a gente nem vê, porque não está no quintal da gente, né? Não vai ninguém lá cuidar, o escorpião, vários insetos e depois, né, fica o setor feio, desdeixado, e é um setor bom, eu moro aqui há 40 anos, é um setor bom de morar, fez uma faxina ótima, estava tudo bonitinho ali, então não tem jeito, tem que, nunca reclamar, estou reclamando agora, né? Porque eu já não aguento. E o pior, Márcia, você vai me confirmar ou vai dizer se eu estou errado, quando as pessoas passam aqui e observam que tem um monte de lixo já ali acumulado ali, né? Sofá, colchão, resto de imóvel, parece que vai incentivando as outras pessoas, vão chegando, aí põe uma sacolinha de lixo orgânico, põe ali a casca do milho, né, a palha do milho que fez a pamonhada, e aí vai só juntando mais lixo. É claro, acho que pode, né, pode fazer tudo, porque já está aí, ah, vou jogar mais um, não tem nada, aí joga mais um, outro, joga mais outro, daqui um pouco tem uma montanha de lixo, não é assim? Eu vejo pessoas vindo com carrinho de mão, de lugares distantes daqui, joga aí, por quê? Porque viram que está aí, né? Pode, né? Não pode, eu também posso, né? Então, assim. Vamos fazer um alerta então para a Agência Municipal do Meio Ambiente, que é quem monitora, fiscaliza e multa quem joga lixo em lugar inapropriado, que é um local público, gente, um canteiro de uma avenida, não pode jogar, não pode jogar em praça, não pode jogar em calçada, não pode. Ama, nós estamos aqui na Avenida São Jorge, no Jardim São Judas Tadeu, ó, que é quadra 11, lote 5, que é a lojinha da Márcia, exatamente aqui em frente. Vamos ficar de olho então para multar o engraçadinho, a engraçadinha que está jogando lixo aqui, né, Márcia? Desse jeito, está cheio de câmara aí, se quiser é fácil até de pegar, né? Então é multar, parar com isso, gente, vamos cuidar do lugar que a gente mora, como a gente cuida da casa da gente, tem que cuidar, a gente tem que fazer a nossa parte, não adianta só reclamar da prefeitura, vamos fazer a nossa parte. Eu vou agradecer, se meus vizinhos não fizerem isso mais, vou agradecer. Obrigado, viu, Márcia? Falou certinho, Branquinho, eu vou encerrando minha participação por aqui, vou atravessar lá para onde está o entulho, deixa eu dar uma informação para você, que a Comurg divulgou que o número de pontos, o número de pontos de descarte clandestino em Goiânia aumentou de 125 para 155, 30 novos pontos de descarte clandestino, que são aqueles pontos que a prefeitura sempre monitora, sempre tem descarte ali, então está aumentando. A gente tem que arrumar um jeito, né, de conscientizar essas pessoas para parar de fazer uma feiura dessa. Vamos ver se esse colchão aqui está mais macio que o outro? Vai indo, vai indo. Está não, está tudo ruim, tinha que jogar fora mesmo, mas era só chamar o catatreco. É isso mesmo, o Divino Rufino está lá no São Judas Tadeu e o pior, Divino, que o porco que faz isso aí é o mesmo que geralmente reclama depois do lixo. O pessoal não tem consciência. Em vez de colocar na porta de casa, porque tem muita coisa que você coloca, 20 minutos, meia hora depois, alguém acha dono, né, e leva. Mas não, ainda coloca no canteiro central da via. O Divino, levanta do colchão aí, senão vai saber o que tem nesse colchão aí, vai dar coceira, não sei. Daqui a pouco, o Divinão volta com a gente. Levanta, homem. Muda de assunto, por favor, vem comigo na 4. Tchau.